Uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil dá desconto de 80% para quem acompanha deficiente ou cadeirante numa viagem de avião. O problema é que nem mesmo quem precisa do benefício sabe da medida. Mas a justiça goiana exige que os aeroportos fixem cartazes com a informação. A medida, por enquanto, só vale por lá. Luiz Cláudio sempre dedicou a vida ao esporte. Quando tinha 16 anos, era lutador de judô e durante uma luta sofreu um acidente que deixou ele para sempre na cadeira de rodas. Mesmo assim, praticou atletismo até 1992. Hoje ele é vice-presidente do Comitê Paralímpico. Essa atividade exige dele pelo menos três viagens por semana. E é aí que a deficiência começa a não ser mais física, e sim de estrutura do sistema de aviação. A gente tem que ser carregado no colo, criando um grande constrangimento. Às vezes, dependendo do peso das pessoas, os funcionários correm, não nos tratam com o respeito que precisa. E nós somos sempre últimos a entrar. E aí a gente fica debaixo do sol, de chuva, que eu já fiquei várias vezes. Se a necessidade ainda exigir uma acompanhante à dificuldade, pode ser maior ainda. Eu nunca utilizei. A gente, do Comitê Paralímpico, nós viajamos com uma quantidade muito grande de atletas. E a gente, se tivesse algumas deficiências, são deficiências severas, como nós temos paralisia cerebral, ou uma deficiência intelectual, às vezes precisa da figura do acompanhante. E se a gente tiver, poder gozar de um benefício dessa natureza, vai ajudar todo mundo. Há cinco anos, uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, estipulou regras para as pessoas deficientes fazer suas viagens aéreas. A resolução número 9 da ANAC, em seu artigo 48, diz que, quando a empresa aérea exigir o acompanhante de um deficiente ou de um cadeirante, ela deverá conceder o desconto de no mínimo 80% na passagem do acompanhante. Já o deficiente ou o cadeirante, ele deverá pagar o valor integral da passagem. Para a coordenadora do Fórum de Apoio e Defesa dos Deficientes do Distrito Federal, a burocracia na hora de comprovar a deficiência e a necessidade do acompanhante ainda é o maior obstáculo. A própria comprovação da deficiência, a exigência de um atestado médico, a exigência de um formulário que comprove a deficiência da pessoa, dificulta esse processo. Em Goiás, há uma legislação estadual que exige a afixação de cartazes em todos os estabelecimentos de comercialização de passagens aéreas no estado, inclusive em aeroportos. Uma forma encontrada de divulgar as regras da resolução da ANAC. Isso se aplica só ao estado de Goiás. Ela simplesmente determina que conste nos aeroportos, nos locais que as empresas aéreas vendem passagem, que consta expressamente esse artigo 79 e 80, que fala que quando a empresa aérea exigir a necessidade de um acompanhante, ele terá 80% de desconto.